Ai, gente, eu queria te agradecer muito, porque, tipo, eu gosto muito de você desde os meus 12 anos e você me ajudou muito, tanto com a novela, quanto com a banda, quanto sozinha, de todas as formas. Então você me salvou de todas as formas que eu podia, sabe? Você me ajudou muito. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Como é o seu nome? Mariana. Mariana. Mariana, te quero muito. Mariana, Mariana, Mariana. 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 Nena, obrigada. Obrigado. Não camera, não camera.